Fala meu povo, João Pimenta na Voz aqui, diretamente da Pimenta Caverna iniciando os trabalhos aqui do ano no canal do YouTube com mais de 15 minutos de material completamente inédito de stand-up comedy gravados em Salvador na nossa noite de teste de piada, o bloco de notas primeira vez que eu estava fazendo essas piadas aí muita coisa bacana sobre os acontecimentos recentes compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita deixa o like que é importante, faz um comentário bacana e espalha aí a palavra, o trabalho para geral tamo junto daquele jeitão, bom vídeo para todo mundo gostaria de começar esse show contando uma história, né? fui fazer um show em Belo Horizonte, que agora eu estou fazendo um show no meu lugar e aí eu entrei numa padaria para tomar um café, né? entrei na padaria tinha um véio assim na minha frente, o véio fedendo sua porra subaqueira tem uns 15 dias que esse véio não vai em casa tá lá nas portas dos quartel, eu tava lá e aí o véio na minha frente assim, pedindo a comida, eu esperando uma feridona assim na perna do cara desgraça, a bieira do caralho, bota um violeta de cachorro aí nessa ferida o cachorro deve estar tudo lambendo na rua, o besouro rola bosta assim em volta só se desgraça a gangrena do Mc Steel e eu de boa, né? ele me vira para a atendente e fala assim moça, coloca aí por favor, 60 mil reais de pão ninguém entendeu nada imitação horrível, mas o que vale é o pagou no débito com cartão escrito assim, corporativo e foi embora, a moça, porra nem chamou ele para fazer seu pão aí eu perguntei, rapaz que porra é essa lá toda semana ele faz isso aqui eu fiquei pensando assim, desgraça, esse cara está comprando pão parto a guiar, não é possível, né? eu tenho raiva de... eu sou um cara que eu sou a favor das obviedades, né? e assim, eu tenho raiva de uma pessoa que tem uma burrice óbvia como por exemplo, teve a posse de Lula aí eu vi um cara comentando assim Lula desfilou no carro blindado porque, no carro sem blindade, né? Lula desfilou no carro sem blindade porque foi proibido arma eu fiquei pensando assim, desgraça, irmão claro como é que vai liberar arma num negócio desse para matarem o cara? é a mesma coisa de você chegar e dizer assim porra, quero ver o pedreiro fazer essa casa aí sem argamassa sem abrita, sem areia quero ver o professor escrever no quadro aí sem o quadro o mototaxi levar o cara sem a moto bota o cara nas costas bora, desgraça de macaquinho é a burrice do caralho só virar e falar quero ver a Jovem Pan falar a verdade é a burrice óbvia alguém aqui conhece alguém que assim é uma pessoa chata que você só continua a convivência com ela porque, sei lá, às vezes é um parente é uma pessoa que depende no trabalho você depende dela não pode mandar ela tomar no cubo morrer veja a morte dela pessoa que só conversa com você eu já tô ficando chateado só que só conversa com você assim pensando que você é um motogê com defeito tocando em você que o tó de creio tá com defeito ou impedindo você do seu direito de vir fala com você, te segurando alguém conhece uma pessoa assim levanta a mão você é de amarelo, meu irmão levantou a mão por quê? porque é você, né? essa pessoa eu sou contra esse tipo de gente gente chata desse jeito tipo outro dia que eu fui pegar um Uber que o cara já veio com a conversa que é assim, né? o Uber é assim é uma boba relógio você não sabe qual assunto que ele vai tratar e você já fica esperando o pior mas eu não julgo ninguém eu só fico calado que calado perde eu fico calado fico lá na minha galera tá com um delezinho aí, né? parecendo IPTV durante a copa lá no Uber do nada ele fala é, rapaz esses protestos aí eu, porra galera tá certa mesmo tem que matar o clone de Lula e eu quieto ele falando vários absurdos eu não ia falar nada aí quando eu tô descendo ele, ah mas é foda os caras tem que derrotar mesmo lutar pelos seus direitos eu pensando assim pô, a galera não sabe nem porque o que tá lutando um bocado de maluco aí ele falou assim e você? o que é que acha disso? aí eu tive que falar ela tava saindo do carro eu falei assim é, meu irmão? já dizia Chico Buarque, né? minha pica e o que é que tem mais daqui? porra o Icosta virou ministro, né? agora vai deixar a polícia vai não vai matar só a gente aqui vai matar o Brasil todo gosta do nada pra anunciar assim vou construir 4.800 policlínicas lá no Goiás mutirão de cirurgia 80 mil cirurgias de catarata numa cidade assim ele só não gosta quando a pessoa aparece junto dele ele fala olha, eu não gosto de gente que respira muito eu não gosto que você é muito respirador é, não entendeu? pergunta a coleguinha aí do seu lado final do ano aí teve também a treta aí você viu? de Fábio Fábio Pochá com GQ uma galera descobriu que era GQ por causa disso que ele falou que Jô Soares preferiu morrer do que entrevistar ela eu achei bom demais e aí Léo Dias falou que ela foi internada quase Fábio Pochá consegue o objetivo dele quase eu tô pouco e aí começou a virar viralizar um monte de tweet racista de GQ e eu fiquei pensando assim porra tá bom de começar a chamar ela em vez de GQ e chamar ela de GQQ ah tava esperando esse momento que sempre tem e aí o povo fica perguntando ah, vale a pena ficar resgatando o tweet de anos atrás porra quando eu tinha 19 anos eu não ficar pedindo a volta do campo de concentração não aí vai pegar GQ Scooby Doo vai tirar a máscara dela é monaco de baixo é sempre a mesma coisa Neymar que fez um tweet em apoio a ela escreveu assim tudo passa aí eu comentei assim só não passa na Croácia nas quartas de final nem desuniga nem em quatro minutos sem tomar a desgraça de humor falou aí também esses dias José Aldo deu guarita ao nosso ex-presidente Bolsonaro na mansão dele nos Estados Unidos achando que ninguém descobriu e deu tudo errado que a galera descobriu que foi um bocado de fila da puta lá pra porta e José Aldo com um dos maiores feitos da carreira dele foi tomar um lockout de Magrego ironicamente aos 13 segundos ou seja dentro e fora de ringue José Aldo só serve pra dar PT tô trazendo notícias porque às vezes a pessoa não sabe tipo Zezé de Camargo quem fica vendo notícias de Zezé tá que nem Dedé praticamente morto Zezé falou daquele blogueiro bolsonarista que tá foragido pela Polícia Federal Alan dos Santos tá ligado Zezé falou que ele Zezé abre acha falou assim representa milhões de brasileiros eu fiquei me perguntando assim falou como se não tem mais voz quem tá cantando agora é Luciano tem uma música que ele fica porque eu sou seu anjo seu defenso que eu amo patético mas como é que o cara vai falar vai ter voz depois de 30 anos o pai botando um ovo com salmonella na garganta aquelas calças apertadas puxando o ovo o ovo subindo pra boca do cara encontrando o Curdi Bolsonaro que já tava lá eu tô queimado aqui teve essa desgraça né dos atentados aí terroristas e eu fiquei pensando porra se jogasse ali no meio daquele povo com a redação do Enem com a dose de Coronavac e passasse o caminhão assim buzinando não ficava um se pendurava uns 450 na frente do caminhão assim e pedebindo lá dentro sem entender nada sem entender nada sem entender nada não teve bala de borracha mas teve várias picas de borracha que levaram você vira esse vídeo o cara levou com um cara de pica de borracha imagina o cara que tava dando de manhã cedo tomando o café dele saindo na rua com o dinheiro entrando no sex shop falando assim eu quero quatro picas da maior que você tiver e dois pus botar na bolsa arriscar a polícia interceptá-los e eles viralizar na internet e chegar lá na ação eles mesmo postar o vídeo dizendo que a pica não era deles achou na gaveta de Alexandre Moraes sendo que essas picas eram tudo pra uso próprio e não tem problema nenhum isso problema rapaz que ali a polícia só jogou bomba de efeito moral se tivesse jogado as bombas de moral, família e bons costumes todo mundo se saia e agora a gente vai ter que botar placa de proibido cagar no lugar nunca teve isso vai ter que ter umas placas assim proibido cagar em cima da carteira da professora na mesa da professora proibido cagar em cima do balcão da farmácia e tem vídeo disso o cara cagando e o cara caga e o vídeo termina antes do cara cagar e sabe porque o cara cagou? porque não tinha uma alma ali na hora que ele tava cagando pra fazer assim porque quando faz assim o animal não caga então obrigado senhoras e senhores o cara cagando